2016. Será conhecido na história da Itaipu Binacional como o Ano dos Recordes. A hidrelétrica fechou o ano com uma produção de mais de 103 milhões de megawatts hora. E reassumiu a liderança mundial em geração de energia elétrica, passando a usina de Três Gargantas, que detinha o título desde 2014, com 98,8 milhões de megawatts hora. E aconteceu algo surpreendente. A usina teve o melhor desempenho de toda a sua história em sete meses do ano. Se a gente fosse considerar o primeiro, segundo e terceiro lugar no pódio, foram sete meses que eles ficaram como o melhor mês. Tivemos quatro meses que se colocaram como o segundo melhor mês do seu histórico. E um mês só, somente o mês de março, ficou em terceiro lugar. Algo extremamente espetacular. A energia gerada por Itaipu em 2016 é suficiente para abastecer o Brasil inteiro por dois meses e dezoito dias. E o Paraguai por sete anos e três meses. Outro dado que merece destaque é o desempenho operacional, que chegou a 96,2%. 96,2% é a eficiência da usina em aproveitar a água para transformá-la em energia elétrica. 96,2% de toda a água que chegou na Itaipu e que poderia ser turbinada, se transformou em megawatts hora, em energia elétrica. É uma soma de vários fatores. Mas eu diria que é um processo de construção do conhecimento. Nós vamos ter que voltar lá atrás, com as equipes que estão aqui e que estiveram, que foram nos ajudando a construir esse resultado, que tem a contribuição de muita gente boa e de forma binacional. que é um processo de construção do conhecimento. que é um processo de construção do conhecimento. A CIDADE NO BRASIL